Isis Valverde, noiva do empresário Marcos Boaz, não deixou barato, após um seguidor comentar sobre seu sorriso em uma de suas postagens recentes em uma rede social. A atriz de 37 anos conhecida por sua beleza e talento, não pensou duas vezes em rebater o comentário, mostrando que não tolera nenhum tipo de crítica negativa. Alguns internautas disseram que a pessoa que fez a crítica seria uma fanferrenha da cantora Vanessa Camargo. O episódio ocorreu quando Isis compartilhou uma foto, exibindo seu sorriso. No entanto, uma seguidora aparentemente insensível, decidiu comentar sobre seu sorriso, sugerindo que colocasse lentes de contato, pois o sorriso parecia forçado e, sem naturalidade. Sem hesitar, Isis Valverde respondeu ao comentário de forma direta e assertiva, defendendo seu sorriso e reiterando que ela é a única responsável por sua própria felicidade e expressões faciais. Sua resposta recebeu apoio massivo de seus seguidores, que aplaudiram sua atitude de autoconfiança e empoderamento. O incidente rapidamente se tornou bastante comentado nas redes sociais, com fãs elogiando a postura de Isis Valverde diante da crítica e destacando a importância de se amar e se aceitar como é. A resposta da atriz também gerou debates sobre padrões de beleza e a pressão social para se enquadrar em determinados estereótipos. Enquanto isso, os admiradores de Isis continuam a demonstrar apoio e admiração pela atriz, enchendo suas redes sociais com mensagens de carinho e elogios. E aí? O que você achou da crítica do sorriso da Isis Valverde? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.